Olá pessoal, voltei com mais uma novidade pra gente Hoje nós vamos fazer uma torta de frango fria Maravilhosa gente, espero que vocês gostem E antes de começar a assistir o vídeo Vai logo deixando um super joinha pra estar ajudando o canal, tá? Então bora lá para os ingredientes da nossa torta Eu vou usar aqui gente, para o recheio da torta eu vou usar Aqui eu tenho 4 azeitonas picadinhas Tem cebola e um dente de alho grande, triturada E aqui eu tenho uma pimenta de cheiro e um pedaço de pimentão, tá? Tenho aqui ervilha com milho verde, tenho o cheiro verde Vou usar maionese Vou usar duas caixas de creme de leite Uma caixa e meia, uma caixa nós vamos colocar no frango E a outra para fazer o purê Tá? E aqui eu já choco um frango aqui Esse frango gente, eu cozinhei ele na pressão E depois eu desfiei ele e coloquei aqui E nós vamos para o fogo para refogar ele E para o nosso purê Para o nosso purê eu já cozinhei aqui 4 batatas para o purê, tá gente? Meus amores, essa torta nós vamos fazê-la com pão de forma Tá? Aqui Se vocês quiserem fazer ela com mais pães Com o pacote todo, dois, três Fica à vontade Mas aqui como é pouca gente E a gente não quer que se peca nada Que se estrague nada Eu vou fazer essa quantidade aqui, ó Os pães gente, nós temos que tirar a borda dele, ó Aqui Eu já tirei de todos E deixei esses dois aqui Para mostrar para vocês como é que eu tiro, tá? Aí agora gente, eu vou Estar mostrando para vocês como é que eu tiro Então gente, eu estou aqui com os dois pães de forma Eu vou começar por essa parte de trás, tá? Coloco eles assim Deixa eu baixar mais aqui para vocês verem melhor Pronto Aí eu cortei assim, gente, ó Com muito cuidado para não cortar o pão Tá? Corto aqui assim Depois eu vim para trás assim, ó E sai aqui essas partes dele assim, ó E agora com cuidado a gente vai cortar essas lateraisinhas aqui, ó Eu corto junto que fica mais fácil, ó Tá vendo, gente? Então são essas partes aqui que vocês vão retirar Para estar fazendo a torta de frango fria Pronto, então ficou aqui E, gente, tem um detalhe Esses pães que a gente cortou A gente não vai jogar Aqui, gente Dos outros que eu cortei Eu não joguei, ó Eu coloquei aqui nesse saco Tá vendo? Um saquinho de pão mesmo Um saco limpo Coloco ele dentro Eu vou até colocar os outros Aqui eu vou colocar esse Que eu cortei agora Daqui a pouco eu vou dizer o que nós vamos fazer com esse pão, tá? Então, meus amores Deixa eu arrumar aqui essa Arrumar a câmera, né? Para ficar pronto Então eu coloquei aqui no saquinho Vou fechar, bem fechadinho Vou congelar Isso mesmo Nós vamos congelar os pedacinhos do nosso pão Para a gente depois fazer uma outra receita com ele, tá? A gente não vai jogar Então, meus queridos Nós vamos iniciar preparando o nosso frango, tá? Eu vou colocar aqui azeite Vamos esperar aqui o nosso azeite esquentar Vamos agora, gente Acrescentar a cebola com alho Para dar aquela douradinha, né? Preparar Como eu já falei para vocês, né? Nós já cozinhamos o frango Cozinhei ele com colorau Com pedacinho de sazon E com Cominho Pronto, meus amores Nossa cebola já está aqui, né? É... Bem refogada junto com o alho E agora eu vou adicionar o frango Aí eu vou deixar ele refogando aqui Para ele tomar o sabor da cebola E o alho Pronto, gente Agora eu venho com o pimentão E pimenta de cheiro E tem aqui essa cenoura Mas nós não vamos colocar ela toda no frango, viu, gente? Vamos colocar só uma parte dela, tá? Só um pouco Azeitona Olha aqui, gente E as azeitonas trituradas Para dar aquele saborzinho Se você tiver uva passa E gostar do agridoce Coloca, viu, gente? Mas como as minhas uvas passa já acabaram Eu não estou colocando, tá? Eu esqueci de comprar Mais uvas passa É assim sempre o tempo que eu gosto O sal desses frangos já está ótimo Tá, gente? E além do sasô que eu coloquei Um pedacinho de quinó Eu também coloquei uma pitadinha de sal Agora, gente Eu vou colocar uma pitadinha de açafrão Pronto, gente Agora eu vim com um pouco de molho de tomate Só um pouquinho Só umas gotinhas mesmo, ó E agora, para finalizar o nosso frango Eu vou acrescentar o coentro E o nosso frango, gente Ficou pronto Agora, gente O próximo passo Nós vamos fazer o purê, tá? Eu vou estar usando aqui Esse amassador de batatas Para fazer o purê, tá? Eu vou só mostrar Amassando um para vocês verem, viu? Vocês veem como ele sai fácil, ó Tá vendo, gente? Bom, tá aí o excesso Que sobra aqui Sempre fica o excessozinho de dentro Aí a gente Passa a colher Tá? E assim eu vou fazer com todas Então, meus amores Agora eu estou Terminando de amassar De amassar as batatas Com o gafo Para que elas fiquem bem amassadinhas Agora, meus amores Nós Voltamos aqui para o fogo, né? Para fazer o nosso purê Eu já coloquei as batatas Todas estão aqui Já amassadinhas Gente, eu não lembro Se eu mostrei para vocês Mas a gente vai usar aqui Eu separei uma xícara de leite Para a gente Colocar no nosso purê E a gente vai colocando aos poucos A gente vai mexendo E a batata Ela vai absorvendo o leite Baixar mais o fogo Colocar mais um pouco E agora, gente A gente vai colocar aqui Meia caixinha de creme de leite Então, gente Nosso purê está pronto Vou acrescentar Quédio ralado Então, gente Agora nós vamos para a montagem Da nossa torta, tá? Aqui está nosso frango Nós vamos acabar de prepará-lo Vai lá Agora eu vou adicionar A ervilha com o milho A gente vai finalizar O preparo dele, né? A ervilha e o milho Tem aqui uma caixa de creme de leite Nós vamos colocar aqui Deixar ele bem cremoso Como eu falei Como eu falei Se você quiser colocar Uvas passas Frutas cristalizadas Coloca Mas eu esqueci de comprar Pessoal, como nós já colocamos Uma quantidade grande De creme de leite Agora eu vou vir só com Essa quantidade de maionese Uma colher mais ou menos Pronto, pessoal Nosso pão já está aqui Já arrumei ele aqui E agora nós vamos recheá-lo, né? Aqui, ó Como eu falei Quiser aumentar a quantidade Pode aumentar Olha aqui, gente Essa torta É uma torta fria Depois nós vamos levar ela Para a geladeira, tá? Deixar ele bem recheado Aqui está E agora eu vou colocar Vamos cobrir agora, né? Com a outra parte dos pães, ó E agora nós vamos fazer A parte final, né? Vamos colocar a cobertura, né? Que vai ser Nosso purê Aqui que está uma delícia É tipo uma cobertura, né, gente? Tipo glacê E aqui, assim, eu já vou colocando Nas laterais, ó Por dentro aqui A gente vai Se você quiser fazer em uma forma Pode fazer Mas eu prefiro fazer aqui Deixa eu mostrar de mais perto Aqui, gente Quando acabar eu volto Para vocês verem Então, gente Eu já terminei De colocar o purê Depois, gente Eu não vou colocar agora Depois eu vou colocar A batata palha, tá? Mas porque ela vai Para a geladeira, né? E se eu colocar agora A batata vai Vai ficar murcha Então o ideal Da batatinha Da batata palha A gente comeu Ela crocrante, né? Então eu só vou colocar Na hora E agora a gente Faz aqui A decoração Fica a gosto De vocês Então, gente Aqui já Já finalizei Aqui a nossa torta Olha aqui, gente Que colina Está uma delícia A gente vai colocar Um tabu alumínio Para levar Para a geladeira, tá? Para ficar mais protegido Tá, gente? E a gente deixa na geladeira Aí por algumas horas Depois come geladinha, tá? Nós vamos comer No lanche da noite Tá? Então Para ficar mais conservado Ideal para fazer Para festas Para fazer Né? Para aniversário Agora só levar A geladeira Para ficar geladinha Deixei por algumas horas E foi essa, gente A receita de hoje Nossa torta fria Está deliciosa Não esqueça De deixar o seu joinha E compartilhar o vídeo Aí nas redes sociais E se você ainda não for inscrito Se inscreva-se Eu gostaria de agradecer A todos Pelo carinho A todos que estão Se inscrevendo A todos que já se inscreveram Tá? Que Deus abençoe a todos E tenha um bom final de semana Beijo E aí